Hoje eu acabei me transformando no bebê laranja de Rainbow Friends aqui no Minecraft O problema é que eu era muito pequenininho e eu precisava que alguém me adotasse Mas ninguém queria E aí, será que eu vou conseguir ser adotado por alguém? Fazer parte de alguma família? Liga até o final pra descobrir e não esquece também de deixar muito seu like E comenta aqui embaixo, bebê laranja Ai, 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 gente, olha só Hoje novamente eu me transformei em um bebê do Rainbow Friends Só que eu gostaria de ser adotado, gente E eu novamente, eu estou aqui na creche Pra ver se alguém vai meio que me adotar, né Mas galera, olha só, cara Hoje eu vou meio que disputar aqui pra ver quem vai ser primeiro adotado aqui Com os novos personagens do Rainbow Friends, mano Tem aqui o verde-limão Tem aqui meio que o amarelo E tem até mesmo o ciano, mano Que é o novo personagemzinho Mas aqui, ó, todo mundo me conhece já Eu já sou muito, muito, muito famoso aqui Porque o laranja é do primeiro capítulo, entendeu Então eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro a ser adotado aqui Tomara, né, velho Pelo amor de Deus Mas tá bom, galera, ó A qualquer momento Avisa, ó, quem tá chegando Ó, quem tá chegando Opa, 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 opa Estou vendo aqui personagens novos Olá Olá, senhora serpente Bem-vinda aqui à creche Oi, tudo bem, laranja Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda aqui Pera aí, é a senhora ou a senhora? Obrigado Desculpa, desculpa, perdoa É, qualquer coisa Você pode me apresentar os seus amigos, por favor? Ah, por quê? É porque eu quero conhecer eles Ah, tudo bem, então, ó Prazer, eu sou o laranjinha aqui, entendeu? E tudo mais Você já conhece Esse aqui é o lima É, ou, meio que traduzindo aqui Ele é o verde limão e tudo mais Ele é bem legal, ele é do capítulo 2 Esse aqui também Eu gostei que ele tem um bocão que nem o meu, hein É, 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 é verdade, né Você engole tudo Sim Você deve comer bastante, pelo amor de Deus Toma cuidado de você não me morder aí, tá bom? Eu sou uma laranjinha aqui Não, pode ficar tranquilo Ai, meu Deus do céu Você não faz diferença pra mim Eu não te quero, entendeu? É, é, tá bom, né Tá bom É, na verdade, eu não queria apresentar mais Eu gostei mais do verde Eu acho que eu vou querer o verde É, mas, mas logo assim de cara Você não deixou nem te mostrar as minhas habilidades É, tudo bem É porque, na verdade, eu não gostei de você, entendeu? Eu quero personagens novos Da nova geração, entendeu? E o verde tem esse bocão aí Ele pode meio que comer as coisas que nem eu, entendeu? Tá Ah, eu vou com o verde aí Tá bom Boa sorte, obrigado por ter apresentado aí, viu, laranja? De nada Boa tarde Ou bom dia Eu não sei que hora que tá agora aí, velho Ai, galera Meu Deus do céu Já, já, já foi um, galera Já foi um ali E, ai, não fui eu, velho Bem que aquela senhora ali É cobra Ou o senhor cobra Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Simplesmente ele poderia aqui meio que me adotar, né? Eu também tinha um bocãozão aqui, ó Meu bocão, bocão Ah, mas tudo bem Tudo bem, não tem problema Vai ter outras tentativas Ai, galera Não, mas o próximo eu tenho certeza que vai dar certo E eu vou conseguir ser adotado por ele, né? Tem mais alguém vindo Já vou até esperar aqui, ó Já vou até esperar aqui Finalmente cheguei aqui pra adotar alguém Oi, moço Prazer, meu parceiro Venom, por favor É, é, Venom Tudo bem, prazer, Venom Eu sou aqui O Oranje, né? O Laranjinha da Massa Não gostei nada de você Inclusive Pera aí, cara O que você é o patinho Que eu posso me alimentar Não, não, não Pera, 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 pera Você não pode chegar aqui E querer adotar as outras pessoas, né? Os outros monstrinhos aqui Pra você se alimentar deles Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Meu parceiro Pelo amor de Deus Eu posso me alimentar com quem eu quiser Você não pode, cara Olha só Eu tenho aqui uma coisa Que eu posso te mostrar aqui, entendeu? Você é um monstrão e tudo mais Eu sou um monstrinho aqui, Laranja E Vem que você é bem fortão aqui Musculoso aqui e tudo mais Ó Eu tenho uma coisa aqui Que você vai gostar, entendeu? Eu sou o único aqui Monstrinho do Rainbow Friends O Laranja Que consegue meio que Ir pra academia Olha isso aqui, meu parceiro Ó Eu consigo aqui, ó Atingir altas velocidades aqui, meu parceiro Ó Ó Ó Ó Ó Ó É Eu quero quem sirva pra ser meu alimento Que? E o amarelo Oi, pessoal ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Cara, peraí Que pode que você não entendeu Que você não pode chegar aqui na creche Tentar meio que Adotar uma criança pra comer Cara, aí você sabe que ele é um monstrinho também, né? Eu posso fazer o que eu quiser Que? Não pode não, meu parceiro Não pode aqui não, meu parceiro Ai, meu Deus do céu Na verdade, eu que vou morder você, seu pilota Eu que vou morder você aqui Toma, meu parceiro Toma Toma Esse Meu poder aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Ai Ai, meu Deus Corre Corre, corre, corre Ele tá batendo o meu potinho Ele não quer vir comigo Ele tá tentando Ele tá quebrando tudo aqui Essa fábrica Ai, velho Meu Deus do céu Ai Eu vou embora Vem esse meu alimento Cara Ai, galera Eu tentei ajudar ainda, velho Ele foi Ele veio aqui ainda E me bateu, velho Ai, galera Ai, meu Deus do céu Cara, eu tentei ajudar ali, velho É, tudo bem esse ano Eu acho que simplesmente Só sobrou Eu e você aqui, meu parceiro Ai, ai Mas tudo bem, cara Eu tenho certeza Que alguém aqui de boa intenção Aqui vai vir E vai querer meio que adotar a gente Não vai ser esses caras esquisitos aí, não, né Ai, meu Deus Só tenho dor do amarelo, velho Dor do amarelo E olha aqui, gente Ele ainda quebrou tudo aqui ainda, velho Ai, meu Deus do céu, velho Ai, é, dinossaurinho Tá difícil, cara Tá complicado A situação tá crítica A situação tá crítica aqui, dinossaurinho Pelo amor de Deus É só eu e você aqui, meu parceiro Só eu e você aqui, meu parceiro Pelo amor de Deus Opa Ai, tem Tem mais alguém chegando Tem mais alguém Oi Finalmente cheguei Vou poder adotar alguém Caraca, essa aqui é Oh Bibi Oi, garota Tudo bem com você? Ah, caraca Bibi Você não acredita Eu sou seu fã aqui De vez em quando, né Vem uma pessoa aqui com a cuidadora E ela coloca o seu desenhinho Pra gente assistir, cara Na verdade, garota Exatamente Sério mesmo? Você gosta de mim? Ah, fico muito feliz por isso Bibi Eu acho que você poderia me adotar, né? O que você acha aqui, ó Eu sou bonitinha aqui, entendeu? Ah, não é assim, né? A gente tem que ver primeiro Você pode me mostrar do que você é capaz? Ah, claro, 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 claro Olha só, Bibi Eu sou o monstinho do River Friends O laranja E eu sou o mais rápido de todos O mais veloz, entendeu? E minha comida preferida é... Eu posso falar no seu ouvido aqui Que eu tenho um pouco de vergonha Pode falar Tá bom É bolachinha de cookie Bolachinha de cookie você gosta? É, exatamente Hum, que legal Tá, tá Mas olha só, olha só Eu tenho os poderes aqui, então De velocidade Eu corro tão rápido Toma pra você de presente, então Bolachinha de cookie Tá, Bibi, legal Obrigado Eu vou até comer uma aqui, já? Toma pra você também Pode comer uma aí também Beleza Ai, eu tenho que dar um pro Ciano aqui também Porque eu sou educado, então Ciano, pega aí Eu sabia que tinha o Ciano Eu nem sabia que existia ele Ele é novo, Bibi Ele é novo Ele é novo Mas olha só, Bibi Eu sou muito veloz aqui, entendeu? Então eu consigo meio que Gerar uma espécie de Eletricidade Aqui é um vortex elétrico Com a minha velocidade Exatamente Outra coisa Eu posso aumentar aqui a minha agilidade Pra ficar mais rápido ainda Se eu quiser eu posso usar um especial aqui Que me deixa mais forte ainda 1, 2, 3 e Uou Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu Rapaz Exatamente E por eu ser um Você faz cisteira, amor É, é, é Eu faço cisteira também, olha só É, é realmente Rapaz Tá, mas Bibi Olha só Eu sou tão rápido também Tão rápido Que eu consigo até mesmo Parar o tempo aqui, ó Uou, 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 uou Olha aí, olha aí Você fica paralisada, tá vendo? Meu Deus do céu Gostei, gostei de você E por último E por último Por eu ser uma larga tixinha aqui Um dinossaurinho Eu consigo meio que Uou, utilizar aqui a minha mordida Pra morder tudo e todos E você, o que você fez comigo aqui? Ai Meu Deus do céu É, foi mal, Pibi É que você tava É que eu tinha parado o tempo aqui, entendeu? Aí você fica muito É, você é um pouco perigoso, né? Eu vi que você é rápido Tem agilidade Tem tudo Mas não tem o que eu mais preciso, né? Que é muita força Muito poder Pra você estar protegendo do Glitch Mas como assim? Olha Pera aí, o Glitch tá atrás de você? É, o Glitch tá atrás de mim Ai, meu Deus Então você não tem esse poder Então eu acho que eu vou ficar com o Ciano mesmo Mas Mas, Pibi Você nem conhece o Ciano Ah, mas ele é novo, né? Ele parece ser mais forte Pelo menos ele pode ficar lá Na porta falando Não entre, não entre, não entre Você vai ficar correndo pra todo lado, né? É, boa sorte pra você Toma mais cookie aqui pra você, tá bom? Tá bom Obrigado pelos cookie aqui, ô, Pibi Tchau Obrigado por assistir Tchau, tchau Tchau Galera, véi Tô lascado, véi Eu literalmente fui o último de novo Ai, véi Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, gente Tá Ai, minhas chances estão acabando aqui Tá quase fechando já a crash Eu acho que ninguém mais vai querer Me adotar Será que é porque eu tô usando fralda aqui? Os outros não estavam usando fralda? Ou pelo fato de eu estar segurando uma mamadeira aqui, meu parceiro? Deve ser, né, véi? Ai, meu Deus do céu Pelo menos ela me deu um cookie aqui Ela foi muito mais bonzinha do que o Venom É, gente Realmente só tem meio que uma chance Falta pouquinhos segundos aqui Na verdade, minutinhos Pra meio que Ai, fechar aqui a crash E novamente eu vou ficar meio que pra trás, velho Ai, meu Deus do céu Quem é o mais rápido aqui? Quem é o mais rápido aqui? Eu tô procurando Laranja é você mesmo Você é o mais rápido aqui, né? Caraca, peraí Você foi tão rápido Você chegou aqui tão rápido Que não deu nenhum aviso Que você tava chegando Eita, pega Eu tô correndo risco Eu tô correndo risco Eu preciso de você, Laranja Você é o mais rápido, né? Calma aí Eu também te assisto, cara Você é o Sonic, certo? Sim, eu sou o Sonic O próprio O mais rápido de todos Calma lá também, né? Que você tá falando com o Laranjinha aqui, tá bom? Vamos fazer uma corridinha aqui, então, Sonic Pra ver quem que é o mais veloz aqui, tá bom? Ó, lembrando Calma aí, cara Eu ia te me apresentar aqui Falar que eu era o mais rápido aqui do Rainbow Friends Porque, amor de Deus Eu preciso muito da sua ajuda, Laranja Tá, ó Vamos lá, então Vai, 3, 2, 1 E... Bora! Ai, 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 ai Ah, é bem disputado, tá? Tem muito o que aprender comigo Eu posso ensinar a ser mais rápido ainda Tá, na verdade Eu quero que você me ensine essa dancinha aí, cara Que legal Ah, essa dancinha eu posso ensinar também Mas agora a gente deveria sair daqui Porque tô correndo perigo Porque o meu mundo foi invadido pelo Sonic.exe Eu preciso da sua ajuda, Laranjinha Tá, tá bom Eu posso te ajudar, mas Calma, quer dizer que você quer me adotar? Eu vou te adotar, você é o meu filho agora Eu vou te ensinar a velocidade O segredo da velocidade Que só o Sonic sabe também E essa dancinha, tá bom? Tá bom, tá bom Mas olha só Me explica esse negócio aí O que que tá acontecendo? O Sonic.exe chegou no seu mundo E... Ele chegou no meu mundo E tá aterrorizando todo mundo que tá lá Os personagens estão presos por ele E eu fui o único que consegui fugir Pera aí, todos os seus amigos? A sua namorada, Amy Rose? E o Tails? O Knuckles? Na verdade aqui Deixa comigo aqui Porque olha só Eu tenho aqui os dois poderes que eu posso Ó, Roll! Utilizar pra atacar os outros personagens também Tá vendo? Isso vai ser bom Porque eu posso passar correndo Quando eu passar Você vem atrás e solta o poder Exatamente Olha só esse poder aqui, ó Roll! Uou! Vai me ajudar muito Eu acho Eu acho que eu posso te ajudar Vamos então Vamos então Galera, não acredito Eu consegui ser adotado pelo Sonic Finalmente, moleque Agora eu vou ajudar ele Meu Deus do céu O Sonic, peraí Tem certeza que a gente consegue vencer ele, cara? A gente não tem dúvida A gente precisa conseguir vencer ele, Laranjinha Tá bom Olha só Eu já acabei de perceber ali Que ele realmente aprisionou Meio que o Tails O Knuckles E até mesmo Meio que a Amy Rose, né? Ai meu Deus do céu Ele pode ter aprisionado Mas a gente é mais forte do que ele junto Tá, tá Só se for junto mesmo Porque separado, meu parceiro A gente vai tomar uma sova aqui Pelo amor de Deus Tá bom, ó Olha só Eu não sou tão poderoso assim A minha vida não é tão grande Porque pelo fato de eu ser muito pequenininho ainda Bebezinho, entendeu? Então eu vou ter que ficar utilizando o poder E voltando pra trás Entendeu, Sonic? Ai, tudo bem Ó, mas eu tenho um presente pra você Caso você esteja na pior Coma isso Beleza Eu vou comer logo agora então Não sou besta? Pelo amor de Deus Já foi, já foi Já foi Vamos lá, Sonic Vamos acabar com esse pilantra Desse Ai Pilantrão Beleza Eita, eu acabei acertando os dois lá dentro ainda Mas tudo bem Beleza 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 Caraca, galera Toma cuidado, Sonic Beleza Ele tá muito atrás de você, Laranjinha Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Ai, Vortex Beleza, gente Caraca, ele é muito Mano, ele vai me matar Ele é muito forte Ele é muito forte Ai, meu Deus do céu Ai, caraca, velho Isso porque a minha velocidade é alta, tá? Tive uma ideia Foi mal, Sonic Eu tive que usar isso aí, tá bom? Eu tive que usar isso aí E tudo mais Pra meio que Ai, eu derrubei ele Tá, beleza Tá, beleza Eu tive que utilizar o meu poder aqui De deixar um pouquinho tudo lento Pelo simples fato que Ele tá muito forte, cara Senão eu ia morrer ali Meu Deus do céu, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma, sobe aqui Consegue, consegue me pegar Consegue me pegar Ai, ai Ah, não Ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Calma, 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 calma Olha, mano Sobe, sobe Sobe Beleza Calma, calma, calma Ele é tão do mal Ele é tão do mal Ele é tão do mal Que simplesmente trocou até a água Por sangue aqui no Minecraft, cara Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, galera Calma aí, calma aí Deus tem que se descobrir Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Ele tá exatamente aqui, ó Beleza Ele tá preso Toma Meu Deus do céu Ele acertou Caraca, velho Ele vem na voadeira, moleque Esse cara é pilantra, velho Mas tudo bem, ó Ai, ai Foi mal Comba, comba, comba Foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Tô tentando utilizar Relaxa aqui, meu parceiro Porque agora Eu posso acabar Com esse pilantra Desse Sonic Vai, continua Meu Deus do céu, velho Ele saiu da aguinha Meu Deus, mano Ele é muito rápido, velho Ele é muito rápido aqui, velho Muito, muito, muito rápido, mano Calma, calma Calma, calma Pronto Vai, vai Ele tá mais rápido que eu Pronto É, claro que ele é mais rápido que você Ele é uma versão sua maligna, meu parceiro Oh, slow time Beleza Cara, ele é tão rápido Que mesmo no slow time Ele ainda consegue me acompanhar E me bater de longe Olha isso Ele, caraca Você acaba me prendendo no slow time Eu fico preso Eu sei, mas esse é o intuito mesmo É pra prender você e ele, entendeu Só que ele é muito rápido, cara E ele parece que tá se teletransportando Me acertando Ai, meu Deus Galera Pelo amor de Deus, velho Ah, não Ele caiu de novo Esse cara tá desacanático com a minha cara Ele caiu de novo, velho Pelo amor de Deus também, né Pera lá Ele é muito tonto, cara Não tem problema aqui, ó A gente consegue aqui, ó Jogar o poder nele aqui E eu acho que fica até melhor De eu conseguir acabar com ele Olha isso Beleza, mano Agora ele não me escapa Toma Você caiu aí, laranjinha Relaxa, cara Tem uma subidinha aqui, ó É estratégia, cara E aqui, ó Eu consigo utilizar o meu poder Com mais facilidade Esse poder aqui, ó De charge, entendeu Beleza 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 Toma 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 Calma Ele tá comigo Ele tá comigo Ah, tô chegando Beleza É que tem vezes que eu confundo você e ele, cara Vocês são iguais Tô chegando Meu Deus Meu Deus do céu, laranjinha Do céu Cara Conseguimos Sonic, seu pilantra Ai, caraca Se eu soubesse que ele era tão forte assim Eu não deixaria você vir aqui adotar Me adotar não, cara Pelo amor de Deus É, mas eu acho que você achou um pouco bom, não Teve uma aventura e tanto pra você contar depois Ah, na verdade sim É, eu posso contar pra todos os meus outros amigos aqui Meu que lá do Rebel Friends, né Mas e agora que eu só venho aqui Você já me adotou Eu posso ficar vivendo aqui com você? É isso? Só pra saber assim É lógico Você pode viver aqui com a gente Eu vou te ensinar tudo sobre esse mundo E te ensinar também como você ir pro outro mundo O momento que você quiser Pra poder se divertir com seus amigos Entendi Então toma isso aqui pra você Isso aqui pra você E isso aqui pra você Cada um ficou com uma bolachinha E eu quero te desafiar aqui agora Ô, ô, Sonic Por quê? Aí a gente fez uma Ah, porque a gente fez uma corridinha lá, né, cara Mas agora Aqui tem literalmente uma pista pra gente correr, velho Quem chegar lá na frente primeiro Ganha, beleza? Beleza Então vai, 3, 2, 1 E valendo! Uou! Valeu! Fica pra trás, Sonic Fica pra trás, cara Fica pra trás Beleza, galera Beleza, galera Vamos embora, gente Vamos embora aqui, ó Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixa muito like Meu Deus Pilota Ai! Não esquece de se inscrever E comenta aqui embaixo O emoji detezinho, gente E quem que vocês acham que é mais rápido? O laranja Ou o Sonic? Valeu, falou E foi!